3, 4 Nasci em Marataíse, aos 5 dias de vida já estava no palco Comecei com 6 anos com triângulo de percussão E hoje estou aqui tocando bateria, me orgulho disso Eu acordo, vou para a escola, quando eu volto é almoço, descanso Pego uma hora, uma hora e meia na bateria Depois tomo um banho e vou brincar Com 8 anos eu consegui minha carteira de músico, fiz a audição Passei, graças a Deus, e hoje estou aqui, Leaco, mais novo baterista do Estado Meu pai é músico há muito tempo, né? E sempre eu estive nos shows dele, ouvi ele tocar A gente pode fazer o que quiser, mas nunca podemos esquecer os nossos estudos Porque músico burro não chega a lugar nenhum Quando eu crescer, eu vou querer ser músico, já está na veia mesmo Lear Batera, é gente da nossa terra A gente pode esquecer, mas nunca pode esquecer, mas nunca pode esquecer